A BOMBA DE CONTROLE REMOTO 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 A BOMBA E DEPOIS A BOMBA DE CONTROLE REMOTO A BOMBA DE CONTROLE REMOTO Se quiser usar bombas normais Venha me ver Tá Você viu que ele deixou Alguma coisa lá No Monte Cremel Aliás, não foi no Monte Cremel Foi Aquele lugar que você viu Não estou recordado agora o nome É bem aqui Olha lá onde está E como eu faço para chegar lá E agora? Vamos ver Vamos usar a Alcarina do Vento Chegar o mais perto possível do lugar Ah Ele não deixou muito do longe Vamos ter que usar aqui Nossa Bota Pegasus Correndo! Vamos fazer Vamos fazer todo o caminho até chegar lá Eu vou acelerar um pouquinho Porque vocês já viram né De novo Vai Tem Esmeralada Vai Vamos lá Vamos lá Vamos fazer Vamos lá Vamos lá Beleza galera, não tinha outro lugar pra esse negócio tá não Você obteve um sacola de bombas grandes Agora você pode carregar umas bombas Aí sim né, gostei O que é isso? Vamos usar aqui a ocarina do vento novamente E vamos para outro local Você tá vendo aqui no mapa que tem uma imagem ali Do goros né, os goros Lembre que a gente ajudou eles a quebrar aquela rocha grande Então é pra lá que a gente vai Vamos para rirulho de rirulho e a gente vai pra lá Beleza Estamos em rirulho já Agora venhamos pra esse lado daqui Rancho Lon Lon Ah miseria Vocês vão levar o farelo só por causa disso Me devolve o coração aí Tá, agora vamos entrar aqui e vamos ver o que os goros querem com a gente Eles quebraram tudo Eles quebraram tudo Passaram E olha só Tem mais né, vai precisar de mais dois goros né Mas conseguimos aqui Duzentas rupias Ahá Beleza Por enquanto galera É só Só que temos de extra por enquanto E se tivermos mais extras Com certeza eu venho mostrar pra vocês aqui Espero que tenham gostado desse episódio aqui de extra né Como pegar as coisas que ficaram pelo mapa Fiquem com Deus Se eu ajudei vocês Deixa o like aí Para divulgar esse vídeo Para muitas mais pessoas Virem conhecer o nosso canal Agora sim Fiquem com Deus Até a próxima Um abraço do Runildo Play E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo